E como que tu fez pra tu iniciar esse projeto em primeiro lugar, assim? Tu arranjou um sócio programador, tipo, tem várias pessoas lá no teu mastermind que já são bem avançadas, né? A galera tá fazendo infoprodutos, tem muitos que eventualmente vão fazer um produto de tecnologia também. Por exemplo, eu sou um deles, né? Eu já trabalhei nove anos aí, oito anos com marketing direto. E agora faz dois anos e seis meses, mais ou menos, que eu trabalho com meio que produto, é outra coisa. Aí eu tenho minhas visões, assim, disso, mas eu queria entender como é que tu fez, cara, pra iniciar, sabe, o negócio. Eu realmente acredito que SaaS, você precisa ter um... é bom, pelo menos, você ter um sócio programador. Bom sócio programador. Você tem, eu não sei. Tenho, só que ele começou como um funcionário, barra frila. E aí depois ele se tornou. É, mas a gente começou meio mal, cara. Eu não recomendaria começar dessa maneira. Eu acho que, pelo menos pra mim, eu recomendaria muito o sócio mesmo, como tu falou agora. Cara, por quê? Vou te explicar. Por exemplo, imagina a responsabilidade que eu e o João temos. Cara, a galera tá rodando, as páginas deles estão rodando, antes de levar pro checkout, o nosso ecossistema aqui. Sim. Se a gente cai, se dá algum problema e tem ataque toda hora. Semana passada a gente teve ataque até falar chega. E toda semana tem, né? Normal. A gente também tem volta e meia. Muito normal ter ataque. E aí, cara, imagina se dá algum pepino. Ou você vê que tá dando algum problema de banda, tá quase chegando. Você acha mesmo que um funcionário seu, que no começo você vai tá pagando pouco, porque você ainda não chegou no break-even. Você acha que o cara vai tá disponível pra você num domingo, duas da manhã, pra resolver se dá algum pepino? Não. Agora, se é sócio, vai. Entende? Sem dúvida. Então, por isso eu acho que foi essencial. Nesse caso, foi o Filipão, né? Cara, foi muito engraçado. É umas coisas que... Cara, não tem como não falar que não foi deocindência, né? A gente fala. Cara, isso é Deus. Porque não tem lógica. Por quê? O Filipão é um cara que eu conheci. Você conhece ele, Filipão? Conheço. Eu conheci ele no evento... Aquele que é... Ele é fofinho assim, né? Tô ligado? É, sei. Eu sigo ele no Instagram. O que você riu, mano? O que você riu também? Só seguir a tua deixa aí, né? O Filipão, eu conheci ele numa imersão do André Cia com o Torriani. Sei. E aí... Aquela tráfego conversão lá? É. Você queria ter isso aí, cara. Nunca foi. Foi legal. O Cia vem aqui, tá? No mês que vem. Ó, que massa, cara. Já marcou já o podcast dele? Ótimo. Ele é ótimo. E aí, a gente se conheceu lá. Ele sentou atrás de mim. A gente começou a trocar ideia durante o evento. Aí, depois, a gente saiu à noite lá, não sei o quê. Fomos num restaurante. E aí, a gente começou a trocar ideia, né? E aí, a gente virou muito amigo. Aí, velho. Um dia, ele falou assim. Ó, você tem que vir aqui pra Fortaleza, né? Vem aí um dia e tal. E aí, cara. Um dia, eu dei na telha e olhei lá se tinha alguma promoção, não sei o quê. Caraca, isso aqui tá maravilhoso. Essa data aqui dá certinho pra mim. Comprei e fui. Irmão, lá a gente ficou muito próximo. E a gente falando das coisas. E, cara, eu já tava nesse mundo de funis. E aí, meu espelho era o Russell. Era óbvio que o meu próximo passo era fazer uma ClickFunnels brasileira. Sim. Entende? E aí, o Filipão tava com as mesmas ideias e tava começando já a fazer os primeiros prompts. Ah, é? Aí, peraí. De um consultor de página mesmo. É, um consultor de página. Eu, cara. Peraí, Filipão. Dá um abraço aqui. E pra quê que a gente vai fazer separado? E vamos fazer junto. E olha que engraçado. O meu ia mais pro rumo da Bubble, né? Por quê? Porque a Bubble é de no-code, né? Você conhece? Conheço, conheço. Então, 2017 pra 2018, eu trouxe esse conceito pro Brasil, né? Do no-code, da Bubble, etc. E aí, lancei o meu curso. Meu primeiro curso foi a Sem Código, né? Então, 2018 foi quando eu entrei oficial. É aquilo que eu te falei, que eu fiz o lançamento e no dia eu tive zero vendas. Só que aí, olha como que as coisas são boas, né? E eu preciso de pouco pra eu empolgar. Primeiro dia não teve nenhuma venda. Eu não sei se foi no segundo ou no terceiro dia. Alguém viu uma das reportagens que eu saí lá, né? Que eu comprei lá pra ser publicado, etc. E comprou. E era 997. Aí, mano, eu empolguei. Eu falei... Isso agora não pode mais encaixar. Esquece! Aí, me deu um ânimo, assim, porque eu tava... Nossa, eu tava muito por o coxô. Eu lembro, cara, de uma... Cara, eu não sei se tem alguém aí que tá passando pelo mesmo. Mas, por exemplo, nessa época que eu lancei, 2018, eu tava dando aula em Uberlândia. E quem conhece aí, Uberaba também, que é uma hora de Uberlândia. Mas olha que interessante. Em Uberlândia, eu dava aula no Tereza Valsê. Talvez vocês conhecem. Em Uberaba, no Colégio Gabarito. Cara, era uma sexta-feira que eu ia lá cedinho no gabarito. Irmão, a aula começava às 7. Só que o combinado dos professores que vinha de fora era tentar chegar próximos das 6 lá pra se der algum problema na estrada, de pneu, etc. Não atrapalhar, dar tempo. Então, olha só comigo. Tinha que chegar às 6 lá em Uberaba. Pra chegar às 6 com a van dos professores saindo de Uberlândia, que era uma hora e pouquinho de carro, né? Cara, era o dia que eu acordava 3h40 da manhã. Por quê? Eu poderia dormir mais uns 40 minutinhos. Mas eu... Cara, os alunos não têm nada a ver com a minha vida. O que é que tá acontecendo? O que é que tá difícil aqui? E eu vou ter que tomar um banho. Eu vou ter que tomar um café da manhã. E eu vou lá pra dar a melhor aula que eu puder. Cara, eu acordava 3h40. O problema era... Como que foi a noite anterior? Você acha que eu dormi cedo? Tendo que preparar aula, preparar lista, preparar prova e cuidando de empreender? Irmão, dormia quase nada. Aí, numa dessas, foi na semana que eu fiz o lançamento, não teve nenhuma venda. Cara, ali eu acho que foi o dia mais depressivo da minha vida. Porque eu lembro, eu não consegui nem dormir na van. E aí, olha que engraçado, né? A gente se encontrava lá no fundo do gabarito de Uberlândia. Sim. E aí, ia buscar alguns professores que não tinha como ir até lá. E aí, depois saía. Por isso que tinha que ser tão cedo pra chegar lá às 6h, né? Uhum. Cara, eu lembro de eu ir o caminho inteiro, olhando assim. Sabe quando você fica olhando a paisagem passando, as árvores ali? Cara, eu tava tão triste nesse dia. Eu olhava assim e falava... Cara, por quê? Por que que parece que pra todo mundo é tão mais fácil? E eu tô há tantos anos tentando... Isso era 2018, 2011 e 2018. E nada parece dar certo. Eu sou um cara tão esforçado, sou um cara tão estudioso. Tava dando uma deprê assim mesmo, sabe? Tipo assim, cara, um sentimento de injustiça. Talvez alguém sinta isso. E cara, eu tava, tipo assim, indignado mesmo, sabe? Tipo, nossa, que tristeza. Sim. Aquele dia foi péssimo, sabe? E aí, só que... Cara, eu sou uma pessoa otimista. Dura pouco, mas eu lembro muito bem desse dia. Porque foi difícil. E aí, eu não vou lembrar que mês que foi isso. Mas eu vou te falar como que foi a transição. Das coisas que começaram a dar certo. Foi nesse ano. 2018 pra mim foi muito importante. O Renato Moreira, sabe? Da Ticto. Um dos donos da Ticto. Ele tá lá no Master. O Gui também. Ele fez o inglês do Jerry, né? Não foi isso? É! Isso aí é o que ele rodava lá. Ele tinha... Ele tinha ficado famosinho porque ele foi o primeiro brasileiro. Se você quiser que ele venha aqui depois, você me fala. Que eu faço a ponte pra ele vir aqui. Já teve duas pessoas que indicaram ele, cara. Pra ele vir aqui. É? Então eu mando o áudio ler. Ele vem. Ele é gente boa demais. É... E aí, ele tinha ficado famosinho porque ele foi o primeiro brasileiro em 2016 a ganhar o troféuzinho do Érico de 7 em 30 no perpétuo. Entendeu? Então ele foi o primeiro a subir por causa daquilo. Com o inglês do Jerry. E aí eu tava seguindo ele por isso e tal. E tava vendo alguns conteúdos. Ele tinha o lançamento perpétuo dele. Que era muito interessante. Ele dava essa urgência, essa escassez pro lead no e-mail. Entendeu? Então era bem interessante. E aí eu seguia ele. Aí o cara me inventa um evento em São Paulo. Infinity Live 2018. Eu, nossa senhora, cara. Sabe quando você escuta... Antigamente eu achava, cara, parece que eu tô com um feeling. Hoje eu tô um pouco mais próximo, assim, sabe? De religião, etc. Eu sei que é um chamado mesmo. Tipo, vai, cara. E aí eu tava sem dinheiro nenhum. E eu, nossa, mas que... Tá um fogo aqui falando pra eu ir nesse evento. Mas como? Até agora eu tô devendo as 12 parcelas lá da tutoria de imprensa. Tô tudo... O cartão tava zoado. Aquela loucura. E, cara, dando aula demais. Só que, ó, as coisas. Ia ser numa época que eu não tinha aula. Então provavelmente era... Eu não lembro a data. Provavelmente era as duas semanas de férias que tinha em julho ali. Não sei. Aí eu, nossa. Aí eu, não, mas não dá, cara. Era tipo, sei lá, vamos chutar. Era uns 500 conto, ingressos. Aí eu ainda ia ter que de Uberlândia pra São Paulo. Não dava. Naquele momento eu tava sem grana. Eu tava tentando pôr tudo que eu tinha ali pra tentar virar e empreender, né? E aí não dava, não dava. Aí de repente... E olha que engraçado isso, galera. Muitas das vezes a gente fica com receio de usar gatilho, de usar uma boa copy. Não tô falando pra ser extremista. Mas uma copy bem feita, elaborada, pro cara comprar de você, né? Graças a Deus o Renato Moreira quis fazer um meteórico. Porque senão eu não teria ido. E aí ele fez... Na época eu não sabia o que era o meteórico, né? Mas ele falou que ia ter uma promoção pra quem queria ir no evento. E essa promoção ia acontecer no grupo do WhatsApp. Falei, nossa senhora, vou entrar, mas não dá. E, mano, eu lembro direitinho. Deu andando um lado pro outro lá em casa, na antiga casa. E falando, cara, tô sentindo muito que é pra eu ir nesse evento. E aí foi o meteórico. Chegou o dia que ele abriu a promoção. A promoção era dois ingressos pelo preço de um. Eu falei, nossa senhora. Eu preciso achar alguém pra ir comigo. Cara... Alguém pra rachar ali o negócio. A primeira... A primeira pessoa que me veio à mente foi a Aninha, que é da Focus Vestibulares. E ela era vizinha ali, minha e tal. A gente fazia parte do mesmo grupo lá de empreendedores Uberlândia, Liga Empreendedora de Uberlândia. Eu falei, Aninha, é o seguinte. Eu não sei nem te explicar direito. Mas vai ter um evento assim, assim, assado. Do cara assim, assim, assado. E eu simplesmente sinto do fundo da alma que a gente tem que ir. Ela falou, Brasão, então vamos. A gente vai no meu carro e a gente divide o ingresso e a gasolina. Racha é gasosa, né? Faz sentido, racha é gasosa. E a gente foi. Nesse evento, foi bizarro, João. Por quê? Foi, se eu não me engano, três dias de evento. As palestras foram boas tecnicamente. Mas não foi isso que me mudou lá. Não foi o conteúdo técnico das palestras. O que que rolou lá? Eu vou te contar. Teve um momento que, pra mim, foi quase que humilhante. O Renato Moreira, humilhante interno, né? Renato Moreira tava no palco. E aí ele virou, tava no auditório lá, no teatro. E ele virou assim, Quem aí já vende online todos os dias? Irmão, eu olhei pro lado. Foi quase uma ola. Eu quase levantei, só de vergonha. Tipo assim. Eu, não, peraí. E aí, cara, me deu uma bad do tipo assim, cara. Todas essas pessoas, eu não acredito que elas sejam mais estudiosas ou esforçadas do que eu. Por que que parece que não tá dando certo pra mim e dá certo pra todo mundo? Essas pessoas que tão no palco, eu não acho que elas sejam mais capazes do que eu. Eu sou capaz. Eu sou esforçado. Sem dúvida. E aí, cara, foi como, tipo assim, tirar a venda. Por quê? Tem algumas coisas, João, e você como copywriter sabe muito bem isso. Por exemplo, problemas que a gente sabe que a gente tem. Um grande, uma boa copy, pega aquele problema e fala, Cara, esse é o grande problema, é a grande origem. Mas dá clareza. Cara, fala, ah, é como se fosse o grande dominó, né, do Russ. Se eu derrubar esse dominó, todos os outros caem. Naquele dia, caiu a cortina pra mim. E veio assim, cara, é como se tivesse soprado no meu ouvido. Todos os produtos que você criou, tentou criar, eram bons e tinham muito potencial. Mas você não sabe pegar uma pessoa desconhecida e dar o desejo dela comprar o que você tem. Você precisa estudar muito, se tornar muito bom em marketing e vendas. Irmão, aquilo ali acendeu um fogo em mim. Porque eu falei, cara, é isso. A única coisa que essas pessoas sabem melhor do que eu, é vender pra uma pessoa desconhecida e fazer o trajeto dela até comprar. Ah, eu não sei isso. Aí, João, ali eu destravei. Porque eu já sou muito estudioso. Você sabe, né? Só de livros da gringa. E você já deve ter assistido algumas lives minhas. Sim, sim. Eu estudo muito, etc. E aí, cara... Até porque tu veio da engenharia, né? Daí, logo tu era obrigado, o chicote cantava ali e tinha que estudar. E aí, cara, eu comecei a estudar assim... Nossa, mas absurdamente. Olha que engraçado e como que são as coisas. Nada é coincidência. Um cara que sentou do meu lado, tava vendendo todo dia como afiliado. E a gente trocando ideia, etc. Eu, nossa, cara... Eu sofrendo aqui com a Sem Código, o suporte era insuportável. Por quê? Imagina, era o primeiro curso de Sem Código no Brasil. Era a Bubble. A Bubble ainda era muito limitada nessa época. Nem a API pra... Nem o plugin de API tinha. Então, pra pagamento, era gambiarra da gambiarra. E tinha hora que não fosse... Cara, era uma loucura. E aí, o suporte era insuportável. Eu, cara... Como afiliado, eu vou poder testar muito mais vendas pra todos os nichos diferentes. Vou poder aplicar o que eu tô aprendendo, estudando. Interessante. Fiquei com isso na cabeça, né? Sim. E aí, cara... Cara, o mundo é muito bizarro. Por quê? Foi no evento do Renato Moreira que me mudou a chavinha, né? Renato Moreira hoje tá no nosso Master. Isso é verdade. A minha primeira venda como afiliado foi do João Pedro, do Já Ganhou Dinheiro Hoje. Ah, é mesmo? Que tá hoje no nosso Master. Cara, que loucura. A pessoa que veio aqui no... A convidada que veio aqui também começou pelo JP. Olha que legal, cara. Isso lá em 2018. E aí... Cara, é muito... Mas tu resolveu começar... Olha que engraçado. Só um último comentário. Eu lembro da certeza que eu senti. Cara, é tipo assim... Eu, cada vez mais... Como eu te falei, eu tava comentando com você no carro. Tô ficando cada vez mais, sabe? Cristão mesmo, religioso. Você tem me feito um bem danado. E uma coisa que eu tenho aprendido é que quando você sente uma paz interna, você tá no caminho certo. E aí, quando eu percebi aquilo, cara... Martim Vendas. Estuda isso, mas com prioridade. Come isso, que as coisas vão mudar. Eu senti uma paz que eu virei pra Aninha no último dia do evento. E eu tenho essa foto até hoje. Falei assim, Aninha, eu quero tirar uma foto lá no background ali pra me lembrar do dia que mudou a minha vida. Eu tenho certeza que daqui pra frente as coisas vão virar. Caramba. Cara, foram sete anos pra ter esse sucesso de repente, né? Uhum. Então, é... E aí, dali, as coisas realmente começaram a vingar. Olha que engraçado. Isso aí provavelmente era julho. Em agosto... Comecinho de agosto, já fiz minha primeira venda como afiliado. Um curso de milhas. Chamava Turbo Milhas, do João Pedro, né? Sim. Depois eu comecei a testar muita coisa. Já já vou te falar o funil que mudou tudo. Comecei a testar muita coisa. E aí, cara... Tipo assim, seis semanas depois que eu comecei a vender mesmo, cara, eu já tinha batido seis dígitos. Tipo assim, não sei nem como que eu conseguia com cartão. Eu pegava cartão meu, pedia outro cartão, pegava tipo assim, sabe? De família. Por quê? Tava dando ROI. Pela primeira vez, tava dando ROI, mano. Aí você... Nossa, e se parar? E aí você... É, sei como é que é. Nessa época eu até fiz algumas coisas burras de pegar empréstimo depois, etc. Pela empolgação, saca? Eu não recomendo mesmo, galera. Mas, cara, dali pra frente as coisas mudaram muito, muito mesmo. Sabe o que foi o tripé que mais destruiu? Sim. Tudo. Foi assim... Eu tava testando muito, né? Quando começou a dar alguma coisinha certa, eu estudando dia e noite, testando muita coisa, na hora que começou a fazer vendas e alguns dias começava a terminar positivo e outros não, outros sim, outros não, coloca isso na mão de um cara de exatas. Esse cara vai metrificar e vai fazer teste. Olha que eu não sou uma pessoa muito organizada, mas ali, naquele momento, meu amigo, nossa, minhas planilhas eram assim, vou testar agora a variável tal. E aí eu ia testando. E aí, cara, era muito engraçado. Por quê? Eu não tinha muito dinheiro ali, mas com aquele potencial... Irmão, eu brinco, né? Que passa no crédito, o brasão do futuro dá um jeito. O brasão do futuro fica bravo com o braço, não, do passado sempre, né? Dá uma briga aí. Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link pra live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.